Mais de 15 mil eleitores em Hermera não participaram nas eleições parlamentares deste ano. Os dados foram recolhidos pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral do município de Hermera. O Secretário Técnico de Administração Eleitoral de Hermera, Eduardo Casimiro, disse que o município de Hermera tem mais de 80 mil eleitores, mas 60 mil dos quais que exerceram o voto nas eleições parlamentares. Já há mais de 15 mil eleitores que não participaram no escrutínio. Além disso, foram registrados também mais de mil votos nulos, mais de 200 votos brancos, 10 reclamados e 2 recetados. Zona Monteiro, Arta Teli. Oi, deles Betaduri, satu-hetan informação na Actuais, no Factuais, que talua inscreva. Nó hanyan buta un notificação, ou de fó comentário, no fai tutan, bambem e deserro. Tchau. 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 Tchau.